Música 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 Vai brigando ali, vai brigando os dois pilotos, o Portela, o Enzo Portela e o Enzo Gabriel, vai brigando ali pela terceira, vamos lá, vamos ver quem vai levar a melhor nesta posição ali da categoria Júnior, temos o Enzo Gabriel e o Enzo Portela. Apenas pelo CC Gruga, lá do Cugur, aqui perto, aí, pra trás, perto, é os dois pilotos, chega ali. A gente vai encostar o Enzo Gabriel, o Enzo Gabriel ele sabe que vem pedreira pra cima dele, vem pedreira pra cima do Enzo Gabriel, que ele vai aí. Em seguida, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL